Os governos do México e da Espanha se manifestaram contra a nacionalização da petroleira pelo governo da Argentina. O presidente do México, Felipe Calderon, considerou que a decisão afeta os acionistas e afasta os investidores estrangeiros. O governo espanhol está analisando as medidas legais que deve tomar contra a Argentina. Por outro lado, o chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, disse que o governo da Venezuela apoia a decisão do governo argentino. A empresa espanhola Repsol anunciou que vai processar a Argentina por 18 bilhões de dólares em resposta à nacionalização da filial YPF.